que não se pode mais e que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida nossas dúvidas são caidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse um medo de dilitar Respeitável público Boa noite a todos Boa noite Cadê a energia minha gente? Boa noite a todos Boa noite Eu sou o Menestrel Oassim Reis e com grande emoção tive o prazer de apresentar na performance o recital o importante é saber compreender com um texto em prosa atribuído ao William Shakespeare Quero agradecer a empresa Suzano S.A. pela oportunidade aos diretores, gerentes Sr. Plínio fiquei honrado com o convite Quero também agradecer e pedir uma salva de palmas a coordenação do evento e todos que contribuíram para o sucesso desse evento Parabéns Fórum de Tecnologia e a inovação Suzano Espero ter trocado a emoção a sensibilidade de todos com a mensagem Essa é a proposta do meu trabalho da minha arte Eu vou me despedir Eu vou me despedir elogiando uma frase slogan da Suzano que eu recebi vivendo do Sr. Plínio que diz Plantar o futuro é para ontem Portanto, pensem nisso Não há sonhos impossíveis E a única maneira de você conseguir prever o futuro é você construir o futuro no presente Desejo a todos um Natal de paz, amor e harmonia Em 2023 Vamos inovar com o espírito de fraternidade e amor Parabéns, Fabrinha Suzano Saudações poéticas Boa Sinez 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 Obrigado.